Fala galera, de volta com vocês com mais aquele super vídeo com mais uma super dica Na verdade, uma super novidade aqui no canal, trazendo aqui um teste no meu novo aparelho Que eu comprei o Redmi, o Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, deixando aqui o Samsung M52 E toda vez que eu compro um telefone novo, eu gosto de fazer a comparação O que muda, o que vai mudar nos jogos Pra que às vezes alguém que está interessado em comprar, é um aparelho bom pra jogar Então é o seguinte, o M52 era bom pra jogar Então assim, se for só pra jogar, é bom Mas pra gravar e pra jogar, eu acho pouco as configurações dele Então é o seguinte, o que muda, né? Então é uma diferença Então assim, eu não sou assim, é um especialista na área de celular Mas eu sei algumas coisinhas, né? Em questões de processador, memória RAM, é muito importante Então é o seguinte, o M52 tem um processador Snapdragon 778 Então já o Xiaomi Redmi Note 13 Pro Ele tem aí um processador já mais evoluído, né? Que é o 7S Gen 2 É um processador já mais evoluído pra telefone intermediário Então é um telefone intermediário bem avançado, né? E também memória RAM, é muito importante, né? Então é o seguinte, o processador é responsável por rodar aí, né? Praticamente todo o celular, inclusive os jogos, né? Então quanto melhor o processador, melhor vai rodar o jogo Só que também tem a combinação com a memória RAM A memória RAM é responsável por rodar vários aplicativos ao mesmo tempo, né? Então, exemplo, você tá aí jogando um jogo, né? Pesado até Quando você tem pouca memória RAM, né? Tem aí quatro memórias RAM, por exemplo, né? Muito pouca Quando chega ali uma notificação, chega ali uma mensagem, né? Por exemplo, você tá jogando, chega uma mensagem Chega uma mensagem aí no Facebook, né? Ou no Messenger, ou no WhatsApp Então quando chega essa mensagem Então, muitas vezes, quando a memória RAM é pouca Acaba travando o jogo O jogo não roda liso, né? Joga dando aquelas travadinhas Então, ou seja, os apps ficam ali em segundo plano Então, assim, então é ideal você ter uma memória RAM Com mais armazenamento, né? Com mais aí Melhor, né? Pra tá aí rodando melhores aí Tanto o jogo, né? Quanto aí Mantendo aí os apps Segundo plano Sem prejudicar a jogabilidade Então é isso aí Então o que muda, né? Então, ou seja Então, o meu Samsung, né? M52, ele tem aí É... 6 de RAM Enquanto Já o Xiaomi O Xiaomi, né? Redmi Note 13 Pro Ele é 5G Os dois são 5G Mas Eu já comprei com 12 de RAM Tem até opções, né? Acho que tem de 8 de RAM Que é o mais vendido, né? E tem ele Acho que até 16 de RAM, se não me engano Eu não pesquisei direito Mas eu sei que o 8 de RAM Que é o mais vendido Mas Como a diferença de preço Não era tanta, né? Assim Eu acho que o 8 de RAM Tá baixo de 1900 Parece E... 1800 1900, né? E esse de 12 de RAM Comprei por 2 e 400 Então, ou seja A diferença não é tão grande Então eu preferi comprar Uma coisa que Né? Que melhorasse É... A questão, né? Da minha experiência Da Xiaomi Não foi tão legal Fiquei um pouco cismado Porque eu comprei aí Quem é o antigo do canal Lembra? Eu comprei aí Um Poco Um Pocophone, né? Um Poco X3 Pro E... Até indicação de um amigo, né? Mas... Ele com 7 meses Ele tinha uma placa Ele tinha 6 meses de garantia Né? Que uma placa com 7 Foi um baita prejuízo, né? 2 e 300 Que eu paguei Nele Né? Vendi por 200 reais, né? Porque tentei Todo jeito arrumado Não consegui Vendi por 200 reais Para retirada de peça Né? Então eu fiquei um pouco Cismado com a Xiaomi Depois eu olhei uns vídeos, né? Até a própria assistência técnica Falou que realmente Estava dando por muito problema Esse Poco Eu não sei hoje, né? Naquela época era lançamento Hoje já tem um Poco X6 Não sei Então eu fiquei cismado Então antes de comprar o Redmi Pesquisei muito no YouTube Né? Para ver se fala alguma coisa Da... Dele, né? Mas não achei nada Achei, assim... Mais elogios, né? Então por isso Eu passei a confiar novamente Mas risquei novamente, né? Porque eu paguei no Xiaomi Nesse... Nesse Xiaomi aqui também 2 e 400 Né? Enquanto o... O M52 Eu comprei há dois anos atrás Por 1.700, né? Então a diferença Não é tão grande assim também Mas vamos lá Então deixa eu mostrar Que o aparelho está aqui Já está em mãos Né? Está aqui o Xiaomi, né? Chegou Chegou hoje Para mim E agora eu vou testar os jogos, né? Testando o teste nos jogos aqui E também é uma coisa legal Ele é 200 megapixels, cara Para quem gosta de foto Ele Quem gosta de foto, né? Então Bacana, cara Deixa eu desbloquear ele aqui Para você ver Está aí, cara Legal Bonito, né? A aparência dele É bem legal Bem legal A aparência dele aqui Já está aqui configurado Ainda estou gravando aqui Com o M52 Mas vamos lá testar Como ficou Como é o seu desempenho Passar aqui para o Xiaomi E vou ver como vai ser O desempenho dele nos jogos Testando aqui os jogos Para ver Bacana E é isso, galera Vamos aqui fazer o teste Aqui, né? Vamos fazer o teste Aqui nos jogos Para ver como vai ser O desempenho desse novo telefone Será que é bom? Será que vai rodar aí O jogo bacana É isso aí Vamos lá Começar aqui com o Everlands Tirar aqui o volume Olá Vamos lá Vamos lá Deixa eu Pegar aqui um mapa qualquer Vamos aqui no Jardim dos Teus Só ver aqui Como que vai ser O desempenho Aqui no Evolentes O Evolentes É um jogo pesado Bem pesado Não roda Em qualquer telefone Mas até que rodava bem No Samsung M52 E agora vamos ver Como que vai Rodar aqui No Redmi Note 13 Então vamos lá Deixa eu ir aqui Até que Os comandos aqui Estão bacanas Tá bacana Tá rodando aqui Tranquilamente Pra ver que o jogo não pesa Deixa eu ir pra mim Essa maldição Que Essa maldição Que lança na gente Aqui é complicado Mas é isso aí Então aqui no jogo Rodando bacana Só foi um pequeno teste Mesmo Depois eu trazei as lives Que aí dá pra fazer um teste melhor Vamos lá agora Do Trunks of Europa 3 Coitado de noite Achei que eu tava procurando Cara Deve até chegar com o volante Depois eu vou mudar isso aqui Vou testar Que depois eu mudo Ah cara Não dá pra dormir Que ódio Bobagem Bobagem Não dá pra dormir Só que eles não deixam dormir Quando o motorista Tá descansado Aqui Eles não deixam dormir É Já que não tem como Então vamos lá Testar aqui A noite Vamos lá Não dá pra testar direito Cara Depois eu faço a live E testo melhor Só de início aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba, a nação de volante aqui não é comigo não, cara. É, dá para ver no jogo, o jogo aqui roda liso né, tranquilamente, o jogo roda bem liso né. Ah cara, eu não sei jogar de volante, não adianta cara, não sei jogar de volante, mas não sei mesmo. A galera pergunta por que que eu não jogo de volante, muita gente pergunta, pô, por que você não joga de volante? Então a resposta está aqui cara, não precisa nem dizer né, não precisa nem dizer porque que eu não jogo de volante, por causa disso aí, porque eu fico mais no mato do que na BR, no asfalto né. Então é isso aí, eu não gosto de jogar a noite cara, deixa eu pegar até como pular para outro jogo, é a mesma coisa que eu faço. que eu vou pegar um bom simulator, deixa eu pular aqui galera, porque senão vai demorar muito. É isso aí, melhor que, então vou lá, tô aqui com meu busão, vamos ver como que vai esse aqui. Pode ver galera o jogo, bacana que o jogo não dá nenhum tal de travamento né. a diferença quando você pega um telefone melhor, é essa. Olha o controle aqui, fica bacana cara, até pra jogar vai ficar melhor né. A resposta dos comandos aqui é imediata cara. Pode ver como o jogo flui né, olha como o jogo roda aqui cara, como se fosse um videogame mesmo né. Pode tranquilo, 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 bacana cara, é muito bom quando você pega um telefone assim que é capacitado né, a jogar jogos muito pesados né, sem dar qualquer tipo de travamento. Então assim, eu tava com o M52 né, quando eu gravava e jogava meus tempos assim, jogava, rodava normal né, tranquilo. Mas você sente que dá umas travadinhas né, como se tivesse pesando muito né, ali. e o celular acaba sentindo, não tem jeito né, por mais que é um telefone intermediário né, preparado a jogar, a rodar esses jogos, mas o celular sente. Então esse aqui já é um celular mais sofisticado né, então aqui já não, aqui o celular não sente nada né. Então as 12, os 12 GB de RAM aqui faz uma grande diferença né, uma grande diferença aqui. Não tem, não tem igual cara. E o processador também né, processador um pouco melhor. Acho que tá muito aqui cara. Então é isso aí, desempenho aqui 100% dos jogos agora. E agora é isso aí, só correr para o abraço né, e partir para aí para altas lives, trazendo aqui os melhores, né, os melhores jogos simuladores e também o RPG que eu sempre trago aí que é o Ivalandes né. Cheguei aqui na rodoviária e nem sei que cidade é essa cara, queria ir por um aqui. Deixa eu terminar essa rota aqui. Deixa eu terminar essa rota aqui. É isso aí. Bacana, bacana cara, é isso aí. Gostei aqui do desempenho né, totalmente. O jogo roda tranquilo aqui, tranquilamente né, aqui no celular. E vamos vendo, tomara que tenha sorte com isso aqui dessa vez né. Como eu falei, minha experiência aí com a Poco né, com o Pocophone. Não foi legal, mas tomara que o Redmi seja diferente né galera. Então é isso aí, aquele grande abraço. Até o próximo vídeo, até a próxima live é claro né. Se Deus quiser galera, valeu! Fui! 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 Fui!